quando a gente vai jogando, a gente vai vendo aumentos pontos certos e pontos errados você pergunta como assim, Aligão? bom, eu aconselhei a você fazer investimento primeira mão, simplesmente só em equipe, tá bom? e é o ponto forte, é um dinheiro que você gasta e tem retorno você pode simplesmente também só revender então, realmente é um investimento válido agora, o que não é um investimento válido pra mim? são os famosos tiros quem joga o Rabinarock, por exemplo, que você compra ticket compra ticket, tem chance lá de 0,01% e um item se é um item, você vai pra lua se novinho, você tecnicamente tem como tirar aquele dinheiro dos itens que você pegou só que aqui é 10 vezes pior do que lá porque aqui você vai dar o tiro vamos pegar aqui como exemplo, né? aqui você vai dar esse tiro aqui e simplesmente pode vir merda nenhuma que você já não tenha por exemplo, eu posso dar esse tiro aqui todinho 6, 60 e não vir nenhum dourado e na fusão também não vir nenhum dourado então minha conta não vai aumentar em nada e eu gastei 50 dólares isso é 250 contas, galera só que aí que a gente entra um pequeno problema que seria qual? bom aqui como vocês podem ver eu posso deixar esse aqui mais 15 esse aqui mais 15 esse aqui mais 10 até porque eu tô mais 15 não compensa você comprar pelo valor esses dois aqui eu tenho que trocar isso, se eu permanecer com o RK que eu tô pensando aqui muito bem um guerreiro quer dizer aqui não e aqui eu posso colocar o mais 16 essas melhorias vão fazer o que? vão melhorar muito o meu personagem? não vocês podem ver aqui tá meu PP 0.6 não acho que é ah 0.6 9.6 a meta que seria este PP aqui a meta desse servidor que até até agora deu uma subidinha isso era 10.5 ela tá beirando os 11 aqui não precisa dizer que a meta é 11k certo? vou ter como pegar este 11k só deste modo? tenho só que querendo ou não vai chegar uma hora como eu falei posso pegar estes aqui todos que eu falei aqui que infelizmente não vai ter onde você investir mais dinheiro seguro eu posso no guerreiro posso usar essa aqui mais 15 esse aqui mais 15 e essa aqui tentar chegar perto de umas 15 posso investir em aumentar as skills aqui só que como vocês podem ver essas skills custa caro e aumentar um nível essa aqui até dá uma diferença monstra no primeiro nível para o segundo mas depois é puro beat então evoluir essas skills muito caras também não compensa o investimento então o que você está querendo dizer o mais trágico infeliz desproporcional surreal financeiramente falando o pior investimento que você possa fazer na sua vida mas vai chegar uma hora eu estou muito perto dessa hora aqui no guerreiro por exemplo de que a única forma de eu evoluir minha conta vai ser nisso aqui nos tiro tanto isso quanto investir nisso essência teve um cara que estava copando em live acho que o cara estava meio drogado não sei não eu quero falar uma merda do caralho o cara falou que os pay to win é farm a essência não tinha como até para os pay to win velho a coisa que mais tem vendendo que eu vejo vendendo é essa bagaça aqui o cara falou que os pay to win não tem vantagem nisso eu falei cara esse cara está de lua mas bom deixando esse papinho aqui de lado vai dar parada a parada é simples vai chegar não importa o chá que você escolha vai chegar um momento que você vai ter que dar tiro de avatar e vai ter que dar tiro de pet isso se você não quiser deixar a sua conta parada aí você pergunta isso compensa? sinceramente não agora calma aí cada ponto também tem tem sua loja e tem tem sua razão vamos supor que na revenda consiga fazer deixa eu ver para vocês verem aqui quando eu vendi porque eu tinha comprado purgatório venda venda 45 talvez eu vou venda para 60 talvez eu não consiga mas esse ano é que para 18 eu paguei 13 para assistir a noção então revenda funciona mas não é uma coisa que a gente possa contar direto mas vamos voltar aqui ao assunto eu posso fazer x dinheiro em revenda certo? fiz só que como eu falei revenda é uma coisa muito aleatória muito random em equipe você raramente vai tomar prejuízo mas em item você toma item que eu estou falando é pedra de jade qualquer outro item que você venda no mercado é de gozo que você queira comprar você pode tomar simplesmente prejuízo ali então o que seria lógico seria por exemplo isso eu vou lá neste mapa vou pegar um exemplo de uma lógica aqui vamos ver não aqui também é mapa comum bom deixa eu mostrar no mapa que é mais simples você pode vir aqui na ilha depois eu vou fazer um vídeo comentando sobre isso aqui e matar um bicho desse e pegar essa armadura aqui isso aqui está mais 15 está mais 10 mas o valor que você vai pegar nisso aqui no máximo uns 300 400 dependendo até porque não tem nenhum vendendo pode pegar mil vai se saber depende de quem esteja querendo comprar esse esteja é armadura este esteja cai é um e este esteja cai o sapato beleza se eu pegar uma parada dessa aquela sorte que é igual você achar uma nota de 100 reais no meio da rua tá bom se você pegar uma parada dessa e vender pronto você tira do jogo você tira 50% desse valor para você e investe tudo no jogo dar tiro com esse dinheiro realmente tecnicamente não é perda de investimento até porque foi o jogo que te deu esse dinheiro então seria lógico você pegar também investir um pouco desse dinheiro no próprio game agora você jogar de core como eu por exemplo farmar é vender trabalho muito estresse para que você tenha sua rendinha por assim dizer e você vim aqui vim aqui e gastar 100 dólares que é 500 conto em tiro e não vim merda nenhum é simplesmente surreal por isso que eu tô já cansei de falar para a galera do meu canal tava pensando em fechar para magro e vendo essa limitação de que querendo ou não eu vou ter que dar tiro porque aqui ó só para vocês terem noção ah lógico que eu tô querendo para que vocês entendam eu tava sem nenhum avatar dourado né no ticket que eu comprei que não foi por causa dos avatar foi para pegar as três skill e foi quando tava rolando o sino do yo-yo que realmente compensava ali você dar um tiro por causa pegava as três skill belê né só que vamos lá eu dei 60 tiros de avatar superior 60 galera veio um dourado um único dourado e como eu falei no vídeo teve quatro possibilidades de fusão de vinho dourado e faz as quatro e esse outro avatar aqui dourado eu peguei naquele estilo fuleira que a empresa dá que é aqui que o meu pp abaixou mas eu tô com 9.7 de pp porque o item aqui tá quebrado eu deixei sem consertar porque você tem quebrando mesmo mas eu peguei com aquele tirozinho da que a empresa dá aquele cinza que vai de comum até que vai de comum até precioso aquilo ali até hoje no game eu já via mais de 5k dar aquele estilo lá e nunca me deu nada de futuro aí veio esse dourado o que que a empresa o que que eu acho que a empresa vai fazer antes antes quando quando você compra aqui o máximo que tinha de 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 vocação superior era 4 era 40 no caso você pagava 50 dólares por 40 eles te aumentando até ontem por exemplo você conseguia dar 80 tiros com 50 dólares e isso aqui ainda vai ser mais aumentado porque igual falei esses tiros aqui não estão compensando o valor investido e já já para vocês verem aqui por exemplo eu estou com eu vou ir três vezes vou ir mais três vezes sabe por que? fala que me matou isso aqui é no servidor para quem joga na R11 está ligado que esse personagem aqui mas para quem não está ontem ele pegou ele pegou o avatar ele pegou esse ancestral aqui da maga não estou na conta da maga então deixa para lá ele pegou um ancestral da maga esse carinha aqui aí você pergunta tá tá ligando mas por que ele te matou olha esse cara aqui ou ele estava na verdade não é é maga talista desculpa aí ele estava com ou com a dual ou defendendo um parente dele lá no P2 porque não tem para que esse cara está lá no P2 aí eu matei um cara lá no spot e ela apareceu então com certeza é dual dele eu acho que sinceramente não deve ser porque um cara desse aqui tem uma dual que fique lá no P2 é ridículo o cara aqui já cachou dele de um navio mas só vai ou pode ser algum cara que pediu ajuda lá para ele mas pode ser um dual dele também né galera vai se saber aí o cara me matou três vezes aí eu peguei e fui lá também e também não deixei dar o dedo vivo não tanto é que é aqui Pacífico 4 Pacífico 3 Pacífico 3 às vezes só que ele me matou só que aí que está o que eu estou querendo dizer aqui no vídeo não importa o que você faça no game não importa a classe que você envia que você tenha não importa o que você queira tá a gente vai ter sempre essa regra de RNG como por exemplo aqui no game eu peguei o épico que eu queria pegar na maga o épico surreal a maga já é o que eu falei foi caô você pode dar vários tiros aqui e querer pegar esse épico aqui por exemplo que é de alquimia e pegar o resto dos avatares todos aqui nunca pegar isso aqui então essa é a RNG que sempre vai haver só que aqui tá eu sei de gente que desanimou do jogo parou de jogar o jogo teve gente que quase que quebra o computador e por aí vai porque investiu muito no jogo em tiro e nunca veio o avatar que é esse pequenininho avatar aqui o épico então se realmente por exemplo você pegar 100 dólares tô falando como BR tá bom galera falando com um cara com pouco dinheiro e não com um cara que caixa dinheiro da lua e acha que tá certo mas vamos lá se eu quero pegar 100 dólares 500 pontos você vai dar tiro na esperança e não vindo qual vai ser a true a true você vai desanimar não tem como uma coisa dessa te animar se por exemplo a cada 100 tiro fosse certo vir um épico valeria a pena você dar o 100 tiro a empresa poderia colocar isso aí como base até porque como eu falei o épico ali é random só que não eles vão colocar outros avatares como a gente já viu lá no evento do Yoyo que tinha pra você gravitar de sagrado a épico de incomum a sagrado eles vão colocar isso aí futuramente em loja pode ter certeza mas por enquanto a gente só tem esse avançado esse superior que realmente é um que compensa você investir e aquilo galera eu agora eu tô na vibe de não saber o que eu tô fazendo porque isso aí eu vou deixar pra outro vídeo porque eu acho que eu comentei eu expliquei num vídeo anterior que eu tomei um piau um piau aqui ó eu tomei um piau desses monstinhos fuleira daqui não foi nem esse se fosse esses aqui eu até ficava feliz eu tomei um piau daqui ó vocês lembram que eu falei que a talista ela vai em mapa que guerreiro e e feiticeiro eu nem sonhei a talista eu cheguei até aqui ó e mentalista não tá nem metade do que esse guerreiro tá equipado eu cheguei até aqui a talista então a nachal pra você igual eu falei pra você solar conteúdo hardcore ela é simplesmente surreal mas vamos voltar aqui ao assunto e foi a parte lá do que eu que eu não peguei ou descobri que eu simplesmente vi aquele bug lá do da da precisão galera eu tomei um piau pra esses bichinhos daqui ó pra esse pra esse esses aqui só for matar um por um até consigo mas se vim vim dois já foi de base esses aqui também um por um talvez dê mas se vim dois já era eu então agora por quê porque isso aqui eu acho que a diferença de nível como vocês viram eu sou oitenta quarenta e oito os caras são nível cinquenta e três são cinco níveis de diferença não é nem porque minha pressão tá baixa é porque igual no mireme tem uma penalidade monstra de cinco nível de diferença eu lá eu praticamente só erro galera então o que deixou o guerreiro vivo que é os stun raramente pega lá e é muito miss que eu dou então os stun e a cura é meio que ineficiente lá então aqui eu sou este realmente o cara o par e dar tiro porque você só aumenta precisão através da mandala se seguir o caminho certo ou combo de equipe e sinceramente não compensa esse combo de equipe ou um tiro vou dar só aqui um exemplo aqui efeito dos avatares esse cara que caixa em tudo ele já tem todos os sagrados vamos lá se eu pegar mais três sagrados precisão mais vinte sete evasão onde é que vai ter outra precisão ó já vai ser no vinte e um então e tem outra forma também isso aí já é um investimento que o cara tem que ter certeza já tem que estar pronto isso aqui é meu personagem isso aqui tá certo não tem o que mais eu errar aqui é simplesmente seguir o game isso aí é você comprando a montaria é você simplesmente investindo outra quebrada de outra quebrada por assim dizer isso aqui é de evasão isso aqui é de precisão seria você comprando essa montaria mas mesmo eu pegando muita precisão pela diferença de nível eu vou dar mais lá então isso realmente me deu me deu uma desanimada porque lá eu consigo ficar de boa essa aqui ó aqui eu consigo ficar de boa aí galera eu vou dar uma notícia boa pelo menos aí entre essas todas as notícias negativas por assim dizer vou dar uma notícia boa os caras que lá eu ver ganhando o cara pelo menos na parte que eu joguei né ninguém estava matando ninguém pelo menos naquela área ali cara não sei por que eu estou fechando isso ninguém estava matando ninguém aqui até porque galera não tem sentido você matar ninguém aqui por exemplo se você bater nesse monstro aqui se você causar mais DPS do que o outro play você vai levar o loot o outro play vai estar te ajudando em vez de estar te atrapalhando então você deixar lá o personagem farmando não vai atrapalhar nada em ninguém só que tem aqueles caras que eu falei os BR meu meu insano o chifre do lugar de alguém chega no mapa e mata todo mundo esse chifre da vida aí por assim dizer tem muito só que querendo ou não pelo menos a parte aqui dessa ilha aqui pararam com isso galera aqui eu não sei e tem uns caras que simplesmente chega aqui e dá e dá seus barril agora pelo menos aqui nesses monstros aqui nesses três monstros tá de boa você farmar só que aquela parada né eu acho que a chance de cair muito em dourada aí é a chance mais de lodo que é azul então fica a critério você ficar lá ou não mas não mais é isso aí só pra dizer que talvez eu vá pra maga talvez vou ter que pensar direitinho porque o pior vai ser transferir ter que vender esses equipes e comprar lá já os outros aqui pra que eu não vou mexer vou deixar de jeito que estão aqui no guerreiro só que eu quero realmente investir na maga eu poderia simplesmente pegar outra maga e começar lá a dar tiro se eu tivesse dinheiro pra isso como vocês podem ver meu capital aqui tá meu capital aqui tá baixo tem tem mais acho que uns vinte e pouco na outra conta mas mas querem ou não pra escar tiro não compensa então eu já tenho que ir pelo menos já tem um épico que no caso seria a maga lá aí qualquer outro tiro de qualquer outra vata épico que vim só é lucro mas não depende de cem por cento do épico e é isso aí galera eu vou ficar meio que é meio que nessa passei as dois aqui pra que ir lá pra maga comprar os equipes dele lá tudo nas 15 eu acho que eu vou ficar lá com ela vou exaltar mandala dela porque vamos iniciar como de iniciar o vídeo querendo ou não bom não é querendo ou não se você quiser ter uma sequência no game você vai ter que dar tiro tanto de avatar quanto de familiar isso é é algo que não tem pra onde fugir galera por isso que esse é o jogo mais scan que existe pelo menos dá um e-mail isso aqui é o mais scan que possa existir porque se a empresa por exemplo a empresa ela colocou aqui minha aventura você vai em conquistas vai lá em especial tem aqui pra você conseguir um app você vai ter que combinar 10 chances você vai ter que combinar aqui pra pegar o avatar app isso aqui eu acho que é o ancestral isso aqui vamos deixar pra lá você vai ter que combinar 15 vezes o avatar dourado isso aqui pra quem já sabe é puro é puro mesmo até porque você sempre pega esses skins aqui você já tem que ter praticamente todos os avatares lá então é pra aqueles caras que realmente encaixam muito já tem tudo no game já caixa casa caixa carro então por exemplo aqui dourado foi 5 tentativo só que pra pegar precioso eu preciso de dourado vou pegar esse cerco aqui então isso aqui é coisa que realmente a empresa coloca mas não tem lógico não tem sentido nenhum mas fazer o que né ali a única a única chance real que você tem de pegar o precioso sem erro mas quando você for pegar aquele precioso lá você já vai tá com 4 ou 5 precioso no mínimo então é isso aí galera entre choros e lamentações isso aqui é quando você chega nesse patamar de 10k você pode juntar 300 dólares e comprar um dourado mais 15 pode mas cara investimento pra pra você pra você não ter vamos dizer transtorno é o que esse mês eu gastei 50 dólares é no tiro pronto então vamos voltar vamos colocar mesmo vamos colocar essa semana essa semana eu gastei 50 dólares em tiro pronto tá certo isso não vai pode deixar você pra baixo pode mas é momentâneo depois passa agora se eu caixar 500 dólares em tiro e desica ai meu irmão a depressão vem e gera pra você você vai querer que tá do jogo você vai você vai querer fazer tudo que o game não se foda porque realmente isso aí é lamentável galera eu sei de cara que já 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 teve essa essa frustração imensa de dar tiro pra pegar avatar épico e não conseguiu tanto é que na época ele acho que era top 3 era top 4 servidor da agenda e ele ia quitar era não vou dizer os caras tudo que é pessoa do exterior eu acho que é gringo mas era um espanhol os caras chamavam de gringo mas beleza o cara tava até querendo vender a conta na época tava querendo é 2 mil conto só que antes ele ia tentar ter o investimento que ele deu em tiro pelo banco só que sair com certeza ele não ia conseguir nem nem ferrando né então eu não sei o que ele fez com a conta se deu se vendeu sei lá o que ele fez com a conta se tá com ele ainda mas essa parada aí de você investir muito em curto prazo é um tiro no pé se a gente deixa pra realmente quem é baleia quem é boludo aí né são os caras que sustentam o IMAGE é porque o IMAGE também não faz merda nenhuma porque o que tem de queixa aqui nesse jogo de gente dando tiro a tortear direita galera é fora de é fora de proporção quem joga o jogo sabe muito bem né bom no mais esse aí o vídeo te coloco pra caramba mas eu espero ter esclarecido essa dúvida entre vamos colocar entre o mid game e o end game por assim dizer é impossível você chegar sem dar tiro então se você tá desanimado com seu avatar sagrado cara não se desanima porque se você continuar no game por obrigação tô falando por obrigação mesmo você vai ter que dar tiro de avatar então uma hora ou outra esse precioso vem e é isso aí galera quem curtiu esse longo vídeo desculpa aí essa ficou realmente longo deixa aí seu like quem não for inscrito no canal aí se inscreva desse apoio pra gente e fui e aí e aí